Senhor, a tristeza em mim acabou Quando tu me salvou O amor de muitos estriou Foi o teu amor que me esquentou Ó Pai, a tua presença me toma feliz Eu me sinto, mas meu Senhor Visita minha alma com sol da tristeza Manda o choro fora Junto com certeza esperança na alma Jesus te exalta Sete vezes tu cai Nas sete Deus te levanta Vá de minha alma Jesus já venceu Eu também vou vencer Com a ajuda do meu Deus Eu sei que sou errante Mas eu sou sincero Meu coração te ama Vê Jesus que eu quero Vê Jesus que eu quero Eu vou te buscar Vou te glorificar E por onde eu passar Eu vou te exaltar Nas visitas Cantando o vento Diz nos santos Reforçando o estar Os gigantes derrubando Armaduras Celeste Os anjos armados Revestindo armaduras Traz nos santos Da terra Deus é o bem Já sozinho O pequeno Humilhado Deus faz ele exaltar E Deus é glorificado Deus é glorificado Deus é glorificado Deus é glorificado Deus é glorificado